Dando sequência aqui ao Jornal da Manhã deste domingo, uma informação importante, né? Três trens aí, três estações, melhor dizendo, da linha amarela do metrô de São Paulo, vão ficar fechadas hoje por causa de obras justamente da linha laranja. Quem retorna conosco aqui ao Jornal da Manhã é a Beatriz Manfredini, que está lá na Higienópolis Mackenzie e as portas estão fechadas. Muito bom dia, Beatriz. Oi, Marcelo, bom dia outra vez para vocês aí no estúdio. Pois é, a informação é importante para quem quer circular na capital paulista, usar o transporte público neste domingo. São três estações no total, na linha 4 amarela do metrô, que não operam desde as 9 horas da noite de ontem, sábado. Uma delas, Higienópolis Mackenzie, nós estamos aqui na porta, a gente consegue ver, olha, portas fechadas, tem uma gradezinha ali colocada, não ninguém consegue entrar, além da Higienópolis Mackenzie, também a Estação República e a Luz. Elas vão ficar fechadas até o início das operações de amanhã, segunda-feira. As operações começam às 4h40 da manhã. Então, desde as 9 horas da noite de ontem até 4h40 de segunda-feira, a situação nessas três estações é de portas fechadas por conta de obras na linha 6 laranja do metrô. A alternativa para quem quer utilizar este meio de transporte, circular por essas estações, é pegar os ônibus da Operação Paese. Importante a gente dizer que os trens estão circulando apenas entre Vila Sônia e Paulista. Nos outros trechos, as pessoas precisam descer da estação e ficar aqui na fila dos ônibus para pegar a Operação Paese. Eles fazem o mesmo trajeto que seria feito pelas estações, só que nas ruas da capital estão funcionando. Normalmente, agora está vazio aqui porque tem um movimento tranquilo, mas agora há pouco tinha pessoal pegando os ônibus Paese para conseguir circular pela capital por esses trechos que estão interditados. Quem opera a linha 4 amarela é a Via 4, que confirmou essa informação então, e disse que nos dias úteis, essas três estações chegam a receber 260 mil pessoas por dia. Mas lembrando que amanhã, segunda-feira, elas estarão funcionando normalmente. Uma outra informação importante para a gente fechar, Marcelo, ainda para quem quer usar o metrô aqui na cidade de São Paulo neste domingo, a linha 15 prata está totalmente fechada. desde o início da operação, às 4h40, até uma hora da tarde. Depois disso, ela vai voltar a funcionar, mas até uma hora da tarde está fechada para testes no sistema de sinalização e também de controles de trens. Por lá, também tem ônibus da Operação Paese funcionando para quem precisar percorrer esses trechos até uma hora da tarde, Marcelo. Beatriz Manfredini, daqui a pouco ela retorna conosco aí, diretamente das ruas de São Paulo. Valeu, Beatriz! E aí E aí